Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Robert Val Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre linguagens da dança e estilos de dança. Será que você conhece algum passo de dança? Você pratica alguma dança? Você gosta de dançar? Aliás, você sabe dançar? Será que você sabe como surgiu a dança? Me acompanhe que nesta aula nós vamos desvendar os mistérios da dança. Conhecer e analisar a origem da dança e os estilos de danças medievais é o objetivo de nossa aula hoje. Pense um pouco, você gosta de dançar? Já criou alguma coreografia? O surgimento da dança se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem, com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza, em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. Você sabe como que nós sabemos que naquele tempo o homem já dançava? É, você já deve com certeza em aulas anteriores ter ouvido falar repetidas vezes nas famosas pinturas rupestres. Pois é, as pinturas rupestres, através delas, nós podemos saber muito de como o homem vivia nos tempos primitivos. Os tempos primitivos são divididos em dois, né? Os tempos do homem primitivo, o paleolítico, a idade da pedra, e o neolítico, a idade da pedra polida. Olha só, naquele tempo o homem pintava, você acredita que ele pintava animais nas paredes, acreditando que isso facilitaria o processo da caça? E é nessas paredes que nós também vamos encontrar dados, registros de formas de dança. Os homens reunidos em círculos, dançando em círculo. Imagens de saltos, olha que legal, saltos já nos tempos do homem primitivo. Que legal, mas como surge a dança naquele momento? Da mesma forma como a música estava atrelada, o surgimento da música está atrelado aos sons da natureza, e a batida corporal, percussão corporal, a música também vai surgir nesse mesmo sentido. E o mais legal aqui é que a dança estava associada ao sagrado. Tudo o que o homem fazia nos tempos primitivos, até mesmo nas civilizações antigas, estava associado ao sagrado. E a dança com a dança não seria diferente. A dança em algumas culturas milenares, ela oriunda de formas de presentificação a deuses. Em outras, um presente dos deuses para o homem. Olha que legal, cada cultura vê a dança de uma maneira dentro dos seus hábitos e costumes. Gente, falando em culturas milenares, vamos falar da cultura egípcia? A música e a dança no Egito estavam intimamente ligadas nessa cultura. Em um papiro do Império Novo, conhecido como os Ensinamentos de Ani, está escrito que o canto, a dança e o incenso são o alimento dos deuses. Olha que delícia ler isso, né? O canto, a dança e o incenso são o alimento dos deuses. Gente, nos tempos antigos, nas civilizações antigas, o sagrado era tão importante, que eu digo que naquele tempo, apesar de já haver ambição, traições, como eu posso dizer, egoísmos, parece-me que o homem naquele momento era muito mais unido. Parece que eles encontravam, mas por quê? Porque eles estavam todos voltados para os seus deuses. Naquele momento, né? Você não tem só apenas um deus, como no deus do cristianismo, na cultura cristã. Naquele momento, você tem vários deuses. E, olha que legal, as pessoas tinham medo dos deuses. Em algumas culturas, por exemplo, Deus chegava a se vingar dos atos humanos cometidos pelos homens. Isso fazia com que os homens estivessem medo. E aqui, olha só, o canto e a dança era o alimento dos deuses. Então, as pessoas cantavam e dançavam para os deuses, para alimentá-los. E na Grécia Antiga, como era? Olha que imagem belíssima. Vocês sabiam que essas imagens pintadas em vasos gregos, elas têm um significado muito importante na história daquele povo? Os gregos acreditavam que a dança era um presente dos deuses para os homens. Esquecerem, enquanto dançavam, suas dores e tristezas. Olha que legal! Enquanto na Grécia Antiga, a dança, a música e o incenso eram o alimento dos deuses, aqui é invertido. Olha só, os deuses presentearam os homens com a dança para que eles esquecessem suas dores e tristezas. É, mas são esses mesmos deuses aqui da Grécia Antiga que se vingam quando os homens cometem alguma coisa que vai contra as suas leis e regras vigentes, de acordo com as suas crenças espirituais. Pois é, existem as grandes tragédias gregas que retratam esse encontro do homem entre os deuses. Você já leu alguma tragédia grega? É sensacional! E eu digo que em muitas tragédias gregas, o homem acaba que pagando por atos cometidos sobre de deuses entre deuses, vinganças de deuses entre deuses. O homem é quem acaba pagando o preço caro. É, gente, leiam tragédias gregas, interessem-se pela tragédia, em ler pelo menos o resumo de uma tragédia. Eu acredito que com certeza você vai se interessar em conhecer as demais tragédias. Gente, e nas tribos indígenas? Aqui nós temos uma fotografia dos indígenas da aldeia de Iawalapiti dançando o Kuarupu, ritual, Kuaripi, né? Ritual em homenagem aos mortos. Olha que legal! Em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, em 2012, essa foto foi tirada, a dança é um elemento marcante das culturas indígenas. Olha aqui, gente, então nós temos aqui, né, um ritual em homenagem aos mortos. Agora, nesse momento, você não está vendo uma cultura, né, um povo, ou sendo presenteado pelos deuses, ou presenteando os deuses, né, homenageando os deuses. Não, aqui você vê eles fazendo homenagem aos mortos. Pois é, os homens também, né, em determinadas culturas, né, Os mortos também são celebrados, celebrados com dança. Você sabia que existe um povo lá na África do Sul, que no funeral, enquanto eles carregam o caixão, eles dançam? Pesquise para você ver. Então, a dança, ela está passando, né, pelos diversos costumes de várias culturas. Vamos, então, a uma primeira atividade, comparando as diferentes culturas aqui apresentadas, o que podemos identificar em comum nas danças desses povos? Pense e eu já volto. 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 E aí, galera, pensou na relação que a dança tem entre essas culturas? É possível observar que o sagrado estava ou está intimamente ligado nos afazeres cotidianos desses povos e que a dança expressava e que a dança expressava e que a dança expressava ou expressa essa devoção aos seus deuses. Gente, nós começamos a dança expressava e que a dança expressam os seus deuses. Você já ouviu um tango? Você já viu uma pessoa dançando tango que sensual? Você sabia que o tango não era dançado por mulheres? Era dançado entre homens, exatamente, porque o tango é originário de uma luta entre homens. E surgiu o tango, dançado entre homens, mais tarde, entre um casal de homem e mulher. São diversos os ritmos e estilos presentes no mundo e cada um deles transmite valores culturais de seu povo e de sua época. Por estar presente no cotidiano de todos, essa linguagem acaba sendo uma das manifestações artísticas mais populares e democráticas do mundo. Sendo uma poderosa ferramenta de expressão criativa, seja profissionalmente ou como forma de diversão. Pois é, existem pessoas que se dedicam a dançar e fazer disto a sua profissão, como também existem aqueles que, como eu, um simples mortal, danço por prazer. Na Idade Média, a dança era muito comum tanto na realeza como entre os camponeses. As danças assumiam, por assim dizer, um papel importante para a sociedade medieval, onde as danças da corte destacavam-se pela pompa, luxo e por passos mais lentos e menos elaborados. Enquanto que as danças camponesas eram mais alegres, com passos mais rápidos e músicas mais animadas e ligeiras. Olha que legal! A corte estava naquela espaça chata. Já assistiu aqueles filminhos? E nas aldeias, a musiquinha mais rápida. Olha que legal! Olha que contraste interessante! Vamos então a mais uma atividade? Você gosta de dançar? Já assistiu algum espetáculo de dança? Qual o seu estilo de dança favorita? Pense e eu já volto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, galera, qual é a sua dança preferida? Pensou? Então, vamos seguir em frente. Observem a pintura de Peter Brunel retratando uma dança medieval. Olha aqui que legal, é um retrato, uma pintura sobre um determinado povo e aqui vocês estão vendo imagens de uma dança medieval. Que legal, né? Você sabia que na Idade Média não havia uma coreografia para passos? As pessoas dançavam, tinham passinhos, mas não era nada muito coreografado, não era nada muito ainda estilizado, como isso, como vai acontecer mais lá pra frente. Entre o tipo de dança mais difundida na Europa medieval, destaca-se a dança de roda, né? Dança circular. Dois fatores que provavelmente contribuíram para a popularização deste estilo de dança foram a simplicidade de seus passos, onde tanto homens e mulheres dançavam em roda e de mãos dadas, como a simbologia e o valor mágico do círculo. E as formas mais populares de dança medieval foram a estampi, dança sapateada, e o saltarello, dança saltitante. Dançava-se durante os jantares na corte, em celebrações de casamentos, para celebrar um bom plantio ou uma boa colheita, em festas e festivais, como acontece ainda em muitas culturas até hoje, né? No final da Idade Média, a dança e a música tornaram-se parte de praticamente todos os acontecimentos festivos. Aqui nós temos uma outra pintura, né? De Bartolomeu Pinelli, que retrata o estilo de dança milenar saltorello, dança saltitante. Até me arrisquei agora há pouco, né gente? Olha aí. Vamos então a mais uma atividade. Se você fosse fazer uma coreografia, qual dos estilos de dança medieval você escolheria? Dança da realeza, aquela dança mais paradinha, lentinha, ou a dança dos camponeses, que é mais a nossa cara do povão, né? Então, qual dança você escolheria? Pensa aí, eu já volto. Música 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 E aí, galera, qual é a sua dança preferida? A dança dos nobres? Música Ou a dança do povão? Eu sou a dança do povão. Bom, gente, nesta aula nós vimos a origem da dança e os estilos de danças medievais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Música Música